Uma deputada norueguesa, Trina S.K. Granda, foi alvo de críticas na quarta-feira por jogar Pokémon Go no telemóvel durante uma audição parlamentar sobre a política de defesa no país. Granda, que é líder do Partido Liberal, foi filmada durante uma reunião da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Defesa a caçar um Pokémon depois de fazer uma pergunta aos peritos militares presentes. O Partido Liberal é o principal aliado da coligação minoritária no poder. Obrigado.